Boa noite pessoal, serviço nasa de blindex, instalação de porta, janela, porta de corretário de um vão, porta de corretário de um vão, tá aí uma porta de um metro de largura. Porta bem macia, fechar aqui de novo, encostou, mudou a chave, trocou, está aqui a janela, de quatro folhas, aqui outra janela, aqui a porta do banheiro, de corretário da parede, com puxador, esse banheiro aqui ele é bem estreito, ele tem 77 cm de largura, então eu sugeri que a cliente optasse pelo box open, que ele dá uma abertura bem legal, aí que está o vidro fixo, ele tem 25 cm, e essa porta aqui tem 55 cm, então é uma passagem bem legal, ó, o lado por aqui, o box open, dá uma passagem bem legal, 50 cm de abertura, e aqui foi um vidro jateado, eu não quis o basculhante, porque o basculhante ia atrapalhar aqui o chuveiro, né, na aula de bascular, então eu estou pintando as janelas duas folhas, só para entrar uma ventilação mesmo, é isso aí pessoal, mais informações, no telefone 975184277, vou falar com o Santiago, ao seu trabalho, valeu galera!